o meu nome é cristiano sou de teresina piauí na zona norte de teresina vou fazer meu cadastro agora na maravilhas da terra meu patrocinador o anderson fernandes mandou o link dele eu já cliquei apareceu aqui em cima no rodapé e aí aparece duas bandeiras do brasil e estados eu clico em brasil logo mais aparece o nome dele embaixo com o login e aí eu aperto em prosseguir no prosseguir depois vai aparecer o meu cpf eu boto meu cpf e agora vou digitar meu nome aqui vou dar uma paradinha é só um metro um breve resumo de como seria bota o meu nome meu e-mail data do nascimento meu login é cristiano THF assim ainda vou confirmar bota aqui opção casada e já a gente volta agora apareceu meu cpf vou digitar meu cpf aqui já vai cair o restante ó ele já preencheu automaticamente o endereço é o endereço da barbearia e aí eu venho aqui em baixo não sou um robô declaro que ele é aceito o e aí nós estaremos fazendo vídeo todos os dias quase que todos os dias informando como é que é como é que faz o cadastro alguma dúvida sobre o sistema você pode mandar aí seu a sua dúvida para a gente tá e a gente vai fazer um vídeo e com as informações agora vou escolher o meu kit o 297 10 super chas dos outros kits aqui pra gente dar uma olhada aí embaixo na descrição do vídeo vai ter o nosso whatsapp quando você fizer o cadastro pelo nosso link do vídeo nosso link também o meu link também vai estar embaixo descrição do vídeo tá você clica no link faz o cadastro e chama no meu whatsapp eu já vou te auxiliar tudo que você precisar de informações da empresa que meu nome é cristiano sou de teresina piauí e vamos dar uma olhadinha aqui se tem cd em teresina e como aqui não tem cd ou franquia traz onde entrega ficou podia 14 do 10 o frete custou 36 reais a concluir o pedido custou 334 reais em 10 chás e agora vou pagar e logo mais aqui tem duas opções cartão de crédito ou boleto eu escolhi minha opção aqui de pagar e aí você clica nessa opção aqui do pagseguro se for cartão de crédito você bota o nome do cartão aqui o endereço de entrega e todas as informações do cartão agora depois você finalizar o cadastro vocês chamam meu whatsapp vai estar na descrição do vídeo e eu te boto no grupo das pessoas que estão ativas na empresa e aí a gente vai se ajudando abraço e boa tarde bom dia e boa noite